Olha, Délio, Edivaldo, nós temos a possibilidade de desistência da candidatura ou pré-candidatura da deputada Manuela Dávila do PCdoB para apoiar o candidato Ciro Gomes. É isso mesmo, Délio? Isso mesmo, Nádia. É uma reviravolta no PCdoB que pode agora mudar de ideia, pode retirar o nome de Manuela Dávila, adiando então os planos da deputada de concorrer ao Palácio do Planalto. O PCdoB, Nádia, a cúpula do PCdoB, entende que não quer disputar a presidência da República apenas por disputar. E o maior receio do partido é ver a possibilidade de um segundo turno sem um candidato da esquerda, o que é muito provável num cenário de pulverização, num cenário com muitos candidatos. Ao mesmo tempo, Nádia, o PCdoB, que sempre esteve com o PT nas últimas eleições, agora está estudando então uma aliança com Ciro Gomes, que é o pré-candidato do PDT, e isso principalmente no caso do ex-presidente Lula não ser candidato, o que também é muito provável. E o ex-ministro Orlando Silva, que faz parte da cúpula do PCdoB, já deu até o aval para essas negociações do PCdoB com o PDT de Ciro Gomes. E caso isso aconteça, caso essa aliança realmente saia do papel, Ciro Gomes vai ganhar musculatura, não só para enfrentar os seus adversários de centro e de direita, mas também os seus adversários de esquerda, incluindo o nome do PT, que no caso Lula não esteja, os mais prováveis aí, Nádia, é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o ex-ministro Celso Amorim. Nádia. O PT ainda bate na mesma tecla que é do ex-presidente Lula, que continua preso, Elivaldo. Não tem plano, né, segundo os próprios petistas. Se não tem plano, os aliados, até aqueles mais próximos, históricos, tem que procurar também resolver sua vida, né. E nesse campo aí, Nádia, como o Délio informou, o candidato ou o pré-candidato que mais se aproxima aí da linha de atuação do PCdoB é realmente o pré-candidato Ciro Gomes do PDT. Obrigada, Délio Rocha, ao vivo lá de Brasília. Logo mais, ao meio-dia, estará de volta no Jornal do Piauí.